A Sara Santos foi multada no caminho do trabalho para casa por excesso de velocidade. Se ela pagar agora a multa, não terá nenhuma penalização adicional. Se ela adiar o pagamento, será aplicada uma penalização pelo número de meses, T, que ela adiar o pagamento da multa. A sua multa total, F, em euros, está expressa na tabela em baixo. Estes números representam uma função exponencial. Uma função exponencial. Eles dão-nos o número de meses em que o pagamento é adiado e depois o valor da multa. E, essencialmente, isto corresponde a pontos de uma função exponencial. E apenas para nos lembrarmos qual é o aspecto de uma função exponencial, isto diz-nos que a multa, em função dos meses de atraso, será igual a um número vezes uma razão elevada a T. Ser uma função exponencial diz-nos, essencialmente, que a função terá esta forma aqui. Então, vamos ver se conseguimos responder às questões que nos colocam. E a primeira questão é, qual é a razão constante entre valores consecutivos de F? Então, o motivo pelo qual este R aqui é chamado, é chamado razão, é precisamente por ser a razão entre, se olharmos para 2, supondo que tínhamos um aumento de T em 1, a razão entre F de T mais 1 e F de T é sempre a mesma. Não depende de T. Então, deixem-me dar-vos um exemplo. A razão. A razão entre F de 2 e F de 1 deve ser igual à razão entre F de 3 e F de 2, que deverá ser a mesma que a razão entre F de 4 e F de 3, ou, em termos gerais, entre F de T mais 1 e F de T. Deverá ser sempre igual. É constante. Isso é a razão. Então, vamos ver o seu valor. Se olharmos para a tabela, se olharmos para isto aqui, qual é a razão entre F de 2 e F de 1? 450 a dividir por 300. Bom, é 1,5. É 1,5. 675 a dividir por 450. É 1,5. 1012,5 a dividir por 675. É 1,5. Então, a razão em todas estas situações é 1,5. A razão, neste caso, é 1,5. E outra forma, e apenas para tornar claro porque é que este R aqui se chama razão. Vamos fazer isto de uma forma geral. Então, F de T mais 1. Bom, isto será isto será A vezes R elevado a T mais 1. E F de T é A vezes R elevado a T. Então, isto será igual a quê? Isto será igual a... Vamos ver. Isto será R elevado a T mais 1 menos T. O que será simplesmente igual a R elevado a 1, o que é apenas R. Então, este R, este termo R, será igual a esta razão. E quando descobrimos que a razão é igual a 1,5, isso diz-nos que a nossa função terá a forma F de T é igual a A vezes... Em vez de escrever aqui R, agora já sabemos que R é 1,5. Elevado a T. 1,5 elevado a T. Escreve uma fórmula para esta função. Bom, já fizemos isso praticamente. Só ainda não descobrimos o valor de A. E para descobrir o valor de A, podemos apenas substituir... Sabemos o valor de F de 1, quando T é igual a 1, F é igual a 300. E então, devemos ser capazes de usar esta informação para resolver em ordem A. Poderíamos ter usado qualquer um destes pontos para resolver em ordem A. Então, vamos fazer isso. F de 1 é igual a A vezes 1,5 elevado a 1. Ou seja, A vezes 1,5. E isso será igual a... Dizem-nos que F de 1 é igual a 300. Portanto, outra forma de escrever isto, poderíamos dizer que 1,5 vezes A é igual a 300. Dividimos ambos os lados por 1,5 e obtemos que A é igual a 200. E então, a nossa função, uma fórmula para a nossa função é... Deixem-nos escrever a preto para que seja visível. Será 200, é o valor de A, vezes 1,5 elevado a T. Agora, vamos pensar na próxima questão. Qual é o valor da multa em euros se a Sara pagar a tempo? Pagar a tempo implica que T seja igual a zero. Ou outra forma de pensar nisto é termos de descobrir a multa para T igual a zero. Então, precisamos de descobrir F de zero. E quanto é F de zero? É 200 vezes 1,5 elevado a zero. 1,5 elevado a zero é 1. Então, isto vai ser apenas igual a 200 euros. Agora, outra forma de pensar nisto é... Reparem, vamos olhar para a razão. Para ir de 675 para 450, estamos, essencialmente, a dividir pela razão. Para ir de 450 para 300, estamos a dividir pela razão. Então, para ir de T igual a 1 para T igual a zero, teríamos de dividir pela razão novamente. E obteríamos 200. Outra maneira de abordar a questão é... Para ir para meses sucessivos, temos de multiplicar pela razão. E estamos sempre a multiplicar. A multiplicar pela razão.